Música Salve rapaziada, aqui é Hazuki com Deus de Watari e o jogo Lego Senhor dos Anéis Vamos vendo os personagens do jogo muito louco aqui Eu tô aqui nas minas de Moria aqui, mas precisamente nesse carinha de pedra aqui, nesse mapa de pedra Na passagem para Karadras, né, tô aqui e vou desbloquear esse personagem que aparece aqui, ó O orc de Moria, só que ele tá com uma armadura bem louca Primeiro deixa eu abrir o mapa aqui, que eu acho que esse mapa aqui eu não abri, vamos ver Vamos ver, ah, sabia, sabia Mapa de pedra descoberto Aí, quanta coisa que eu não sabia que tinha aqui E aí, se a gente chegar aqui, o orc vai estar esperando Olha que legal a armadura dele, velho Muito louco O orc de Moria, custa 25 mil Está comprado E é adicionado ali ao nosso, como eu posso dizer Nosso cardápio Nosso cardápio Beleza? Vamos agora botar ele aqui pra gente dar uma olhada Onde ele foi? Tá aqui, ó O orc de Moria Deixa eu ir lá embaixo ali Aqui tá bom Olha só que legal Dá pra ver a carinha dele lá, ó Vamos ver se a gente consegue chegar mais perto com a câmera Olha lá Ah, esse alma aqui tá demais, velho Tá muito louco Muito boa a armadura dele também Gostei muito Ele tem ali o escudo, né E a espada Deixa eu ver se tem mais alguma arma aqui E tem os poderes dos orcs, né Que é ser fedorento e cheirar mal E também ter mal cheiro Os poderes dos orcs Adorei esse personagem Queria saber o que você achou Então comenta aí embaixo Né Esse vídeo só rapidinho aí Mostrando os personagens Do jogo E então É isso, pessoal Muito obrigado Você é inscrito no canal Se você não é inscrito Conheça lá o Deus do Atari Se gostar Se inscreve Porque a gente tem quase 2 mil vídeos lá Formando aí o maior conteúdo de jogos Lego do YouTube Não é brinquedo não, meu parceiro Gostei muito desse personagem Vou jogar com ele mais um pouquinho aqui Valeu Até o próximo vídeo